O que que a senhora acha do sexo, do sexo, depois dos sessenta? Eu canto aqui música. Olha, depois dos sessenta é quase um milagre, né, Zé? É, eu acho uma coisa que eu quero ouvir para o seu primeiro, para a sua resposta, porque eu tenho a minha. Vai, Larieta. É, depois dos sessenta é muito difícil, né? Ah, é? É, qual a sua resposta? Rapaz, olha, é um negócio animado, sabe? Mas é difícil mesmo, porque o cabra não sabe se sente orgasmo, infar ou câimbra. No movimento.